No ar, Presença da Europa. Presença da Europa, um programa semanal com as últimas novidades musicais da Companhia Brasileira de Discos e notícias dos países amigos da Europa. Presados ouvintes, com os nossos cumprimentos e os votos de que tem uma ótima recepção da onda desta emissora, iniciamos mais uma apresentação do programa Presença da Europa. O LP, o máximo de sucesso número 13, reúne um grande número de compositores e intérpretes. Eis alguns nomes, Caetano Veloso, Dorival Caymmi, Jair Amorim, Chico Buarque e outros. Abrindo nossa audição de hoje, uma das mais belas interpretações de Toquinho e Vinícius. Teu pranto rolou Mais do que água na cachoeira Depois que ela me abandonou Meu pranto rolou Mais do que água na cachoeira Depois que ela me abandonou Na minha vida tranquila A vida eu levava E nessa felicidade a verdade eu não via Ela vivia dizendo Não vou te deixar Ela queria fazer o meu pranto rolar E o meu pranto rolou E o meu pranto rolou Meu pranto rolou Mais do que água na cachoeira Depois que ela me abandonou Meu pranto rolou Meu pranto rolou Meu pranto rolou Meu pranto rolou Mais do que água na cachoeira Depois que ela me abandonou Depois que ela me abandonou Com Toquinho e Vinícius Com Toquinho e Vinícius ouvimos Meu pranto rolou Para investigações científicas Da Alemanha ocidental Aprovou a participação Do professor Ulf von Zahn Da Universidade de Bonn E o Dr. Karl Spener Do Instituto de Investigação Físico-Espaciais De Friburgo na missão A aparelhagem desenvolvida Pelo Dr. Spener Um analisador de contratensão Permitirá medir A distribuição da energia E da densidade dos íons Na atmosfera de Vênus Quanto ao professor Zahn Este contribuirá Para o estudo da composição E da densidade da atmosfera de Vênus Com seu espectrômetro de massas Jorginho do Império Ex-integrante do conjunto De Martinho da Vila Está lançando um LP Que promete muito Sai a soma pra gente curtir Até o dia clarear Vamos embora Sei onde ela mora Mas eu não vou lá Sei na sexta-feira Onde ela está Mas eu não vou Eu confesso que não vou Moro no morro Mas não sou o que ela pensou Mas como é linda e tem cadência no andar Mas como é linda e tem cadência no andar Achou quem te leva vai Que o mundo te ensinará Achou quem te leva vai Que o mundo te ensinará Mas como é linda Mas como é linda e tem cadência no andar Mas como é linda e tem cadência no andar Mas como é linda e tem cadência no andar Mas como é linda e tem cadência no andar Mas como é linda e tem cadência no andar Mas como é linda e tem cadência no andar Mas como é linda e tem cadência no andar Mas como é linda e tem cadência no andar Não mexe não, não mexe com essa nega não É conhecida com bala e vai arrumar confusão O marido dessa nega é um cara valentão Ele usa a revolve na cinta, dá rabo de arraia e briga na mão Mas não mexe não, não mexe não, não mexe com essa nega não É conhecida com o padre e vai arrumar confusão É conhecida com o padre e vai arrumar confusão Essa nega é conhecida com o padre e vai arrumar confusão É conhecida com o padre e vai arrumar confusão O caso dessa nega meu amigo morreu do coração É conhecida com o padre e vai arrumar confusão Essa nega minha camarada o nome dela é Conceição É conhecida com o padre e vai arrumar confusão Com Jorginho do Império ouvimos Pupurri de Partido Alto Um lançamento Polidor em LP A redução do ruído provocado pelos automóveis É um dos objetivos principais do Programa de Proteção ao Meio Ambiente do Governo de Bom Com tal finalidade, o Ministério da Pesquisa e Tecnologia Pôs à disposição 560 mil marcos Para a redução dos ruídos produzidos pelos motores dos veículos Serão procuradas soluções que vão além dos métodos comuns de amortecimento do som Um dos maiores vendedores de disco da Europa é um espanhol chamado Júlio Iglesias Seu maior sucesso é Manuela Disco que vendeu 3 milhões de cópias só na Itália, Espanha e Alemanha Este grande sucesso internacional acaba de ser gravado em português pela Polidor Manuela 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 Como a noite de tal negros, sabos olhos dela, meu amor, Manuela Como a flor na primavera, como a lua xeia, ela sim, Manuela De palavras cariñosas, de olhar inquieto, ela sim, Manuela Ten todos os meus segredos e todos os meus sonhos, ao parar, Manuela Ela me enfeitou a vida desde aquela tarde que chegou, Manuela Tenho a felicidade, porque sei que cada dia me espera A dozura de seus beijos, esse amor imenso que me dá, Manuela Manuela Cada dia, cada instante é mais importante por haver, Manuela Eu só vivo, eu só penso, eu só sei que existo por amar, Manuela Manuela Ela me enfeitou a vida desde aquela tarde que chegou, Manuela Tenho a felicidade, porque sei que cada dia me espera A dozura de seus beijos, esse amor imenso que me dá, Manuela Tenho a felicidade, porque sei que cada dia me espera A dozura de seus beijos, esse amor imenso que me dá, Manuela 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 Com o espanhol Júlio Iglesias, ouvimos Manuela, um lançamento polidor em compacto duplo. Cavalos que antigamente precisavam ser sacrificados por causa de ferimentos graves, podem hoje ser curados. Na clínica especializada de Königsbach-Streich, em Baden, Alemanha Ocidental, uma das maiores da Europa, são tratados com êxito, especialmente cavalos de corrida e puros sangues, mesmo no caso de complicadas fraturas de ossos. A clínica dispõe de aparelhamento médico-técnico vastíssimo, inclusive de uma instalação da CIMES, com a qual podem ser transmitidos dados sobre o coração e circulação, enquanto o cavalo se movimenta livremente. Depois do sucesso de As Lavadeiras da Favela, Jair Rodrigues lança outro estouro de Gilson de Souza. Se houvesse um jeito... Lalaia, 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 lalaia Lalaia, lalaia, lalaia Lalaia, lalaia, lalaia Ah, se houvesse um jeito eu não fazia moda Deixava a viola e o samba de roda É que nem tudo é como a gente quer Poeta que vive na roda, não samba no leito Se os amigos chamam ele fica sem jeito E não ir pro samba até o sol raiar Madrugada Madrugada Só você sabe onde ela está A buscar meu amor pra essa roda Ela é a razão pra eu ficar Madrugada Só você sabe onde ela está A buscar meu amor pra essa roda Ela é a razão pra eu ficar Lalaia, 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 lalaia Ah, se houvesse um jeito eu não fazia moda Deixava a viola e o samba de roda É que nem tudo é como a gente quer Poeta que vive na roda, não samba no leito Se os amigos chamam ele fica sem jeito De não ir pro samba até o sol raiar Madrugada 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 Só você sabe onde ela está A buscar meu amor pra essa roda Ela é a razão pra eu ficar Madrugada Só você sabe onde ela está A buscar meu amor pra essa roda Ela é a razão pra eu ficar Ela é a razão pra eu ficar Ela é a razão pra eu ficar Com Jair Rodrigues ouvimos Se Houvesse Um Jeito Faixa do LP intitulado Eu Sou o Samba O concurso fotográfico FIAP da Agfa Color para amadores realizar-se-á este ano pela quarta vez O tema será uma homenagem ao ano internacional da mulher, o eterno feminino Além de uma taça, os vencedores receberão prêmios em dinheiro Sendo que o primeiro colocado fará jus a dois mil marcos Cada participante poderá enviar até três diapositivos coloridos ou fotografias a cor de pelo menos 13 por 18 centímetros Os trabalhos deverão ser enviados para Kupiur FIAP, D-509, Leverkusen, República Federal da Alemanha Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos pelo Consulado-Geral da República Federal da Alemanha Rua Presidente Carlos de Campos, Rio de Janeiro O Dair José está liderando as paradas em todo o Brasil Título da música Dê um Chega na Tristeza Vou dizer pra vocês O que eu penso da vida O que eu penso do amor O importante é viver É amar sem sofrer Seja lá como for Eu já tive problemas Já dormi pela rua E mesmo assim sou feliz Eu estou é vivendo Eu não me arrependo Das loucuras que eu fiz Eu estou é vivendo Eu não me arrependo Das loucuras que eu fiz Dê um Chega na Tristeza Dê um Fora na Saudade E aproveite a vida Não fique pensando Não fique chorando Por coisas perdidas Eu também já sofri Eu também já sofri Eu também já chorei Eu também já perdi Eu também já ganhei Mas descobri Que a vida é mesmo assim Eu também já sofri Eu também já sofri Eu também já chorei Eu também já perdi Eu também já ganhei Mas descobri Que a vida é mesmo assim Todo mundo agora Vai cantar comigo Todo mundo agora Vai ser gente amiga Todo mundo agora Vai esquecer da dor Todo mundo agora Só vai pensar no amor Todo mundo agora Vai cantar comigo Todo mundo agora Vai cantar comigo Todo mundo agora Todo mundo agora Vai ser gente amiga Todo mundo agora Vai cantar comigo Todo mundo agora Vai cantar comigo Vai ser gente amiga Todo mundo agora Todo mundo agora Vai cantar comigo Com o Dair José, dê um chega na tristeza, um lançamento Polidor em LP. Três cientistas alemães participarão de um programa de satélites euro-americano. Trata-se do Dr. Erhard Epler, do Instituto Max Planck de Aeronáutica, do Dr. Götz Paschmann e do Dr. Dieter Hofstad, do Instituto Max Planck de Física e Astrofísica. A escolha deve-se aos bons resultados das experiências que os três cientistas alemães obtiveram dentro do quadro de programas nacionais de satélites e de foguetes de investigação a grandes altitudes. Depois do enorme sucesso do LP de João Ricardo, a Philips acaba de lançar um compacto duplo com as melhores criações desse extraordinário intérprete. Música 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 Tido no meu barco como um laço Música 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 Com João Ricardo, Balada para um Coyote, um lançamento Philips em compacto duplo. E com este número, ouvintes, encerramos a audição de hoje de Presença da Europa, que em sua parte musical, apresentou os últimos lançamentos da Fonogram. Muito obrigado, ouvintes, muito obrigado, ouvintes, e até o próximo programa. Música E assim apresentamos mais uma audição de Presença da Europa. Voltem a ouvir este programa na próxima semana, neste mesmo dia e horário, com os últimos sucessos musicais da Companhia Brasileira de Discos e Notícias Europeias. Música Música